Aclamamos a Ti, ó Maria, Que ouve vozes, cantamos Tua glória. És a mãe desta igreja, és a guia, És a causa da nossa vitória, soberana Tu és a alunha. Desta nossa igreja és a luz, o Teu povo Te louva e caminha Para os braços de Cristo Jesus. Fátima, Fátima, a hora suave desponta. Fátima, Fátima, traz o sol que ilumina e orienta. Fátima, Fátima, uma luz de suave esplendor. Somos a igreja feliz que caminha nos passos da Mãe do Senhor. Somos o povo escolhido que segue a Cristo Jesus com amor. Suplicaste aos três pastorinhos, penitências e mais oração Pelos homens que a Ti não conhecem e ofendem o Teu coração. Também nós vamos ser ofendam pelo ato de reparação. Fátima, 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 a hora suave desponta. Fátima, Fátima, traz o sol que ilumina e orienta. Fátima, 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 uma luz de suave esplendor. Somos a igreja feliz que caminha nos passos da Mãe do Senhor. Somos o povo escolhido que segue a Cristo Jesus com amor. E bem cedo na cova da Ilia nós iremos a Ti encontrar Viveremos na paz e alegria contemplando Teu rosto sem par Rezaremos o terço contigo Num momento de fé e oração Nosso sim a Jesus renovando No silêncio de nossa oração Fátima, Fátima Na aurora suave desponta Fátima, Fátima Traz o sol que ilumina e orienta Fátima, Fátima Uma luz de suave esplendor Somos a igreja feliz que caminha Nos passos da mãe do Senhor Somos o povo escolhido Que segue a Cristo Jesus com amor Ao fim dar a oração deste dia Nós iremos a igreja adorar A Santíssima Eucaristia Sacramento de amor salutar Reunidos em plena harmonia Com os anjos em torno do altar Celebramos contigo, ó Maria A trindade que vem se doar Fátima, Fátima A aurora suave desponta Fátima, Fátima, Fátima Traz o sol que ilumina e orienta Fátima, Fátima, uma luz de suave esplendor Fátima, 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 Fátima Somos a igreja feliz que caminha Fátima, 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 Fátima Que se desponta Fátima, Fátima, Fátima Traz o sol que ilumina e orienta Fátima, Fátima, Fátima Uma luz de suave esplendor Somos a igreja feliz que caminha Nos passos da mãe do Senhor Somos o povo escolhido Que segue a Cristo Jesus com o amor Amém 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 Amém